Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Lounge Restaurante Bleriot Bar Lounge no aeroporto de Guarulhos comer de graça, beber de graça de graça mesmo, com o seu cartão Lounge Key ou Private Pass é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, eu já mostrei para vocês nas lives do canal referente ao Bar Lounge Bleriot no aeroporto de Guarulhos onde você pode se alimentar de graça vai para Guarulhos, vai viajar no Terminal 2 teremos também o Bleriot Lounge onde você poderá também com o Lounge Key ou Private Pass acessar este restaurante, bar onde você poderá pagar com o Lounge Key ou Private Pass eu vou explicar para vocês se você estiver indo para o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e vai fazer uma viagem e tem apenas o cartão Lounge Key não tenho nenhum cartão com o Private Pass então você tem o benefício, por exemplo se for um cartão Visa com os benefícios do Lounge Key exemplo, imagine vocês com o cartão Visa o Limita do Santander apenas este cartão, este cartão neste momento não temos nenhuma sala VIP que permite que o cartão Lounge Key acesse as salas do Terminal 3 no aeroporto de Guarulhos no entanto isso pode mudar mas neste momento só temos o Bar Lounge o Bleriot Bar onde você pode usufruir desse bar alimentando-se e bebendo de graça com bebidas, alimentação entre outros benefícios que o cartão te dá junto a este Lounge eu vou explicar mais uma vez para você você vai chegar neste Lounge procurar pelo garçom e falar que você gostaria de usar o seu cartão através do Lounge Key vamos supor que eu tenho meu cartão Visa Infint do Bradesco onde com esse cartão eu tenho 4 acessos ao Lounge Key então o que eu faria? passaria na maquininha o cartão meu no caso com o Lounge Key pode ser o Mastercard com o Lounge Key ou o Visa Lounge Key e aí ele vai perguntar para você se vai ser o seu sozinho ou com algum acompanhante se você estiver com algum acompanhante você pode passar este cartão duas vezes o seu e de um acompanhante ou seja, 27 dólares cada 54 dólares no total no entanto, se você tiver dois cartões Visa Infint o seu acompanhante também tiver o cartão então você pode passar o seu cartão Visa Infint duas vezes você e o outro acompanhante total mais 54 dólares nós estamos falando até agora de 108 dólares 108 dólares a 5.20 estamos falando então de 561 reais com 561 reais você se alimenta muito bem de graça através do Bleriot Bar Lounge lá você vai encontrar alimentação fantástica vários pratos à la carte bebidas, vinhos, whisky, água, refrigerante sucos, chocolates, sobremesa entre muito mais ou seja, você estaria em um bar lounge restaurante, comendo e bebendo de graça, usufruindo do seu benefício do Lounge Key mas, se você é um cliente que tem o cartão Lounge Key e tem o cartão também com o benefício do Priority Pass você poderia passar o Priority Pass e o Lounge Key eu vou explicar para você imagine você ter um cartão Visa Infinity da Porto Seguro ele te traz para você o benefício, como por exemplo do Priority Pass e aí basta você mostrar o seu cartão Priority Pass para o garçom e ele vai descontar o acesso aqui no caso, 27 dólares mas, se você estiver com um acompanhante pode passar duas vezes, 54 dólares se tiver o Visa Infinity Lounge Key também pode ou seja, você tem aí benefícios do Lounge Key do Priority Pass no Lounge, aí, Blériote Lounge no Terminal 2, no aeroporto de Guarulhos teremos também o Blériote Lounge Bar ou seja, teremos o Blériote no aeroporto de Guarulhos no Terminal 2 e no Terminal 3, que já temos onde eu já tive a experiência de mostrar para vocês que nós podemos beber e comer de graça neste Lounge no entanto, se você tem um cartão que te dá acesso às salas VIP eu recomendo primeiro você se alimentar no Blériote pois a alimentação ali é muito melhor e depois você vai descansar na sala VIP então você pode passar o cartão nas salas do Lounge do Blériote e depois dirigir para as salas VIP mas como assim, Leandro? imagina você ter um cartão Mastercard Black do Cicobi, do Cicred, do Santander então, além de ter acesso ao Lounge Key do Visa você tem acesso também à sala VIP da bandeira Mastercard no caso, na sala VIP Mastercard Black ou nas salas parceiras como nós não temos nenhuma sala VIP Lounge Key nesse momento que aceite o benefício Lounge Key então, você teria que usar caso tenha o Mastercard Black a sala VIP da Mastercard Black a 1 ou a 2, tá certo? mas, se você é um cliente que tem esse cartão Projet Pass você pode usufruir da sala American Express no aeroporto de Guarulhos e também a sala VIP do Safra é, a sala VIP do Safra permite acessar pelo Private Pass e a sala VIP American Express também permite você acessar através do Private Pass então, você teria como usar no bar e depois sala VIP mas, se você não quiser ir no bar e quer ir direto para a sala VIP tanto faz você vai diminuir vai gastar menos acesso ou seja, se você for direto da sala VIP lá vai ter chuveiro para tomar banho bebidas alimentação de altíssima qualidade então, quem tem o Private Pass sobe direto aí para a sala ou do Safra ou também para a sala da American Express mas, se quiser conhecer as duas passando o Private Pass pode também tanto na do Safra quanto na do American Express e se você tem o cartão Mastercard Black também pode acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express gostou da dica? curtiu? comente aqui embaixo nos vídeos se você já usou a sala VIP através do bar Blair Yacht Bar Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 e agora abrindo no Terminal 2 vocês viram que lindas essas fotos do Blair Yacht? pois é top demais, né? caso vocês tenham ido nesse bar Blair Yacht no Lounge usado o Lounge aqui no Private Pass comente aqui embaixo do vídeo fala para mim sua experiência se você gostou tá certo? e qual sala VIP que você mais gosta no aeroporto de Guarulhos no Terminal 3? comente aqui pra gente embaixo dos vídeos pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Emerson Silva um grande abraço Rafaela Mineiro um grande abraço Sheila Maria um grande abraço Michel Miranda um grande abraço Valbera Alves um grande abraço Israel Santos um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus fiquem com Deus um grande abraço 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 um grande abraço